Fala, galerinha! Estamos aqui em invasãozinha dupla e a base aqui, galera, é night, ó, noite. Sabe por que que é de noite? Porque a invasão é 8 horas da noite e nós estamos na night. Não, mentira, eu tô gravando essa invasão no horário que eu estou gravando e ainda tá de dia. Mas vai ser postado aí 8 horas da noite e você pode, possivelmente, muitos vão estar assistindo isso aí de dia no dia seguinte ou qualquer outro dia. Mas tá de boa, mas a base é de noite. E será que tá de noite no night day? Não, tá de manhã, 9 e 1. Pô, tá tudo errado, estranho. Algo certo não tá errado aqui não, né? Peraí, né? Tudo errado não tá certo? Tudo certo e errado. Tô tipo Chapolin fazendo ditado. E olha aqui, galera, a base aqui, ó, pelo menos a gente vai invadir, né? Essa parte grandona, essa aqui também é uma parte grande que chamaria muito a atenção, né? Que poderia ter item. Agora essa de baixo aqui é uma parte que eu nem tentaria, tá? Provavelmente tem um tanque a TV e tem essa... Nossa senhora, eu não sei onde que eu abro, não. Eu não sei onde que eu abro, ó. Eu tô com o sentimento que tem baú aqui, né? Tô com o sentimento aí, né? Mas vamos começar a explodir ali em cima, ali, ó. E vamos ver o que que vai acontecer aqui, né? E já vai deixando seu like sem parar o qual parte do vídeo comigo. Essa é a base que deixa qualquer um em dúvida, tá? Lembrando que eu gosto de ter a surpresa. Eu não gosto de olhar a base antes, nem nada. Pode ter a surpresa. Olha, ó. É aqui que a gente vai ficar. Não vou nem gastar C4 em outro lugar. Olha isso. Já começamos aí. Bom, ó. É um baúzinho bom. Por enquanto eu vou deixar ali. Né? Mas a gente, pronto, a gente vai levar. Vamos ver esse verdezinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Já começamos bem. Pode vir zumbizeira. Vamos lá, tira nessa aí, ó. Tira em um, tira em outro, tira em outro, tira em você, tira em você. E beleza. Ó, ó, ó. Uma aqui também. Ok. Vou quebrar aqui perto, né? Já que tinha arma aqui, vai que tem mais coisa boa. Caraca, hein? Muito baú, muito baú. Uh! Que isso, velho? Que isso, ó. Ó, eu quero tirar um print. Então, vou tirar um print aqui, ó. Aí, vou quebrar isso daí. Aí, eu quero quebrar mais com a cima. Ó. Item de cura, alumínio, fita azul, né? Tem mais um negocinho ali que talvez eu pegue. Mas eu tô gostando desse que tá aqui no redor, hein? Tô gostando, tô gostando. Vamos ver. É, foi, não durou muito, né? Não durou muito, ó. Cenoura aí também, de boa, de levar. Tá? Galera, cenoura é o item de cura que você mais vai usar no jogo, tá? Na minha porta, começando 07, né? E nas outras também, eu uso demais. Por quê? Porque é o item de cura que você mais vai conseguir pegar e fazer, né? Que você sempre vai tá farmando pedra, sempre vai tá farmando madeira, sempre vai tá farmando os itens. E nesse farm, você tá sempre pegando semente de cenoura e plantando, tá? Então, é o item de cura que a gente mais consegue fazer, mesmo se você não cozinhar ela, né? Cozinhando ou não. Então, é o item de cura que você mais utiliza no last day. Então, vamos aí, ó. Ó, vamos quebrando aqui. Quebre, quebre, quebre. Ó, muita carne. Essa carne aqui eu gosto de levar porque eu não aço ela. Então, eu gosto de guardar ela assim, ó. Top, top, top. Ó, muita água. Vamos aqui. Tá vendo os... Ó, ó, Scarlet, ó, Scarlet. Ó. Detonando todo mundo. Ó, 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 ó. Ó, os irmãos, os irmãos, os irmãos. A gente vai no suco, a gente vai no suco, vai no suco. Aí, boxeador, boxeador. Beleza, vamos quebrar aqui. Pô, é sacanagem. Vazia é sacanagem. Pô, vazio não, vazio não. Me dê itens. Ó, roupa aqui, ó. Vamos ver como que tá isso aqui, ó. Aqui. Aqui, 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 né? Beleza. Então temos umas roupas aí. A gente vai ver se a gente vai levar elas. Vamos quebrar aqui, ó. Aí eu seguro, porque o próximo que eu quebrar é um big on, né? Mas eu vou quebrar mais dois baús ainda. Pilha, galera, pode levar, pode achar uma pilha que eu tô levando, tá? Ó o painelzinho. É um dos motivos aí que eu consigo muito aço e cobre, porque eu sempre levo o pig independente se for uma só ou não. Vou colocar essas, coloque aqui. E vocês ali. E você ali. Beleza. Vamos lá encher nossa mochila, galera. Vamos encher nossa mochila. Tá, coloca, por enquanto coloca isso daqui. Não sei se as cenouras vão, mas eu tô achando que... Não, as cenouras, na verdade, não vão, tá? Vou levar outras coisas aí. Então, ó, aqui, de início, essa roupa fica aqui. Tá? Vou pegar esse ferro, essa madeira. Deixa eu ver aqui, ó. Nem de jeito nenhum que eu levo aquelas arminhas de feijão ali. Deixa eu ver, ó. Celular, você, motor. Até eu me perdi aqui que eu já abri aqui ou não. Aqui, aqui não vai nada. Pera aí. Tá, né? Tá certo. Aqui eu quero essa semente de cenoura. Parafuso ali, eu já tô bem nessa conta, então... Não preciso de levar. Né? Eu vou trocar minha roupa por essa daqui, ó. Apesar que a minha tá um pouco mais nova. Mas é roupa militar, né? As outras eu não vou levar. E eu tô querendo levar isso daqui, ó. É por isso que eu falei que eu não ia levar cenoura. Ó, que eu quero levar isso daqui. Deixa eu ver se eu quero trocar. Vou trocar essa cenoura por você. Tá bom. Tá tudo bem assim. Tudo bem assim. Então, galerinha, vamos quebrar mais dois baús? Vamos quebrar esses dois aqui, ó. Ó, duas porradas aqui. Duas porradas aqui. E simbora. Ó, mais carne. Olha, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não vai dar pra tronchar. Quase que eu morro. Quase que eu morro, galera. Não vai dar pra troncar ali, né? Essa aqui é o tipo de base que seria até bom voltar e pegar aqueles itens lá. Mas você corre o risco de morrer, tá? Se você quiser fazer isso, como que seria o mais ideal? Seria você lembrar quantos itens de cura ficou pra trás, né? Aí você, ah, ficou... Sei lá, cinco. Então eu já vou abrir cinco espaços aqui, ó. Pega esse aqui e deleto. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa semente e deletar. Esse aqui, ó. Tô com muito já. Pego e deleto. Vou deletar as carnes. Aí sobrou aqui, ó. Cinco espaços. Aí você pega e entra na base de novo e conta com a sorte, tá? Volta lá e puxa tudo pra você inventar. Então, às vezes, sempre é bom fazer isso. Mas tem que ter muito cuidado, tá? Porque se você morrer, é pior. Então, ó. Vamos ali. É só o Big O não me prender. O negócio é lembrar onde que tá, né? Deixa eu ver. Ó. Ó, encher vida. Eu vou morrer. Nossa, quase que eu morri, galera. Quase. Ó, encher a vida. Ó, encher a vida. Nossa, mais um pouco eu morria. Você não pode ficar muito tempo ali. Por quê? Porque a porrada do Big O vai atirar cada vez mais. Ainda tinha zumbis me batendo, né? Só que como eu tava com kit de primeiros socorros ali, que encher a vida toda, foi de boa. Mas quase que eu morro, tá? Uma outra coisa que você podia fazer, que eu não fiz ali, porque na hora, é, na hora você fica agitado. Você fica doido. É, se eu tava ali no baú, é, jogando os itens de cura pra dentro, eu podia já ir neles e ficar apertando curar, 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 pra encher a vida ali, sem ter que sair do inventário. Tá? Uma coisa que na hora você nem pensa, porque é muito, você fica loucão, fica loucão. Vamos guardar esses itens e vamos pra invasão de vingança. Galerinha, tamo aqui. Invasão de vingança. Que vamos nos vingar. Não, também não, né? Vamos aí, ó, ó, pegando já os trenzinhos ali. Ih, é da base pequena? Base pequena, galera. Também a gente já tirou todo o nosso lucro lá na base normal, né? Tá bom, aqui, ó. Vamos quebrar. Não, pegou pé, eu não quero que você pegue esse trem no chão, não. Só perde tempo com isso, não. Tá maluco? Boa. Ó, vamos, ó. Quebre aqui. Quebre, quebre, quebre. Ó, olha, coloquei uma pedra na caixa. Já vem vazão e quer ver se você é pegar item e você deixa item pros camarada? Sou eu. Ó, isso aqui já vai, né? Vamos quebrar até que vem uma fortidade boa de baú, né? Por mais que a gente não der uma vinha item surpreendente como um arsenal de arma, vamos, mas dá pra gente tirar as coisas boas aqui, ó. Vamos, vamos que vamos. Ó, tiro, tiro, tiro. Beleza. Vamos nesse daqui. E... Quebrou. Tá? Por enquanto, nada. Vamos aqui, nesse. O que que vamos ter? Ó, gasolina, fita azul, chave inglesa. Tem muitos outros itens top ali também. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Ó, e veio arma, hein? Achei que nem ia vir arma. Peguei umas ali, hein? Tá doida, velho. Isso aí. Isso aí, ó. Olha esse carro, só na dentada. Olha esse carro, ó, tô aí. Olha a dentada. Ó, beleza. Quebra aqui. Ó, nada. Quebra, quebra, quebra. Ok. E aqui. Vamos quebrando aqui, vamos quebrando aqui. Ok, tá? Vamos colocar na moto. Aí a gente passa pegando os itens, tá? A gente passa pegando... Ahn... Ó, um galão de gasolina aqui. Né? A gente tem armas, ferro... Você e você. Ok. Tá? Isso vem pra cá. E vamos lá. Vamos lá pegar, galera. Vamos pegar o máximo que puder. E o máximo que a gente conseguir de coisa top que a gente precisa. Vamos começar por aqui. Aqui eu pegaria esses ferros pra fazer ferro. Aqui eu não quero essa madeira. Eu não quero esse balazinho. Aqui eu não quero nada. Aqui! Ó, de início eu vou pegar os eletrônicos. Mas eu não sei se eu vou levar, tá? Porque essas peças aqui, ó... Eu tô bem nessa conta. Então eu não tô precisando, né? Vou botar de boa. Aqui... Vou levar dois bilhetes aí, se não tiver nada melhor. Tá? Aqui... Tá, ó. Não, quero a cenoura aqui só. Dá cenoura. Essa de oito me dá você. Não precisa de mais nada que tá aqui. E aqui... Vou deixar só essa machadinha. Levar essa pedra. O resto ali não vou trocar. Na verdade... Pera aí. Vou deixar aí essas duas câmeras. Porque eu não tô riscando muita câmera aqui. Pego você. E tá ok, galera. Então conseguimos uns itenzinhos ali. Tá de boa, tá de boa. Deixa nos comentários o que você achou. Muito obrigado. Eu sou o Paulo. Tchau, gente. Pera aí. Eu posso ganhar mais de cem reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca. Então pera aí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, pera aí. Apesar que o dinossauro pode até estar usando de celular e a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Então baixe na descrição.